Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado E aí japa, olha, tu sabe que tu é meu cria, mas escuta o que eu tô te falando Que que você quer ganhar? Um catupilinho com flango? Na moral meu mano, se liga no improvisado, se tu descer de moleta tem dois chinos ali do lado Bagulho é doido mano, eu vou falando aqui na eficiência, na moral só sabe falar da minha deficiência Bagulho ficou doido, mano eu falo pra você, quero ver, vim mandar na rimar nesse R.A.P Chegou no meio do elevado meu mano, tu sabe eu sou sensacional, você já falou que eu falo de deficiência Mas cadê o seu lado normal? Eu não tô conseguindo ver, não tô conseguindo achar Porque você fica caralho, eu olho pra minha cara, eu não consigo nem pensar Bagulho fica doido mano, aqui eu fico mal, o seu fracasso é pirata e suas pratas é fluência Fica caralho, bagulho ficou doido mano, cuidado que eu vou falando a real Bagulho ficou doido mano, pois eu estarei meu cabelo Tá ligado meu parceiro, eu estou seu sensei, tua canela tá igual meu quadradão, mas eu cortei, tá ligado? Agora eu fico é de verdade, chegando no meio do elevado é que o MC japa junto com o gordinho, tá de sacanagem Eu bagulho fica doido, manda quinta na vadura japonesa, hoje em dia só vem mandando na cultura Porque eu tô levando uma bola negu, porque eu vou falando minha alça Você só sabe enganha quando fala da metruta Se você quiser eu também rima em japonês Tô doido menor, tá ligado? Eu mando tipo Naruto, te mato e depois falo Eu venho falando improvisada, bagulho fica doido no meio dessa quebrada Eu venho falando neguinho agora, cuidado que nego é muita sorte, você só sabe ganhar a rir Quando fala, senta no poste, bagulho doido mano, não tem nem sorte Eu venho falando agora, japonês tá vindo assim Mole porra, tu tá se esplanando, eu chego na levada, essa aqui é a platéia Eu vi você ali no cantinho junto com a Rai e com Mariléia O bagulho fica doido, eu vou falando Mariléia, porque eu gosto mesmo Seu filho é que fazer passo no meio da platéia, o bagulho fica doido Quando aqui é na vontade, vou fazendo isso mesmo, se for lá nessa Tá ligado meu parceiro, eu vou até de manhã Sua perna tá igual o ciborgue dos jovens titã Meu parceiro, se liga eu me desespero Você é o MC Japa, você é o MC Homem de Ferro Falo, 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 na moral que eu sei cultura Na moral, suas rimas era melhor, tu fica muda Venho falando assim Neguinho aqui é lenda, venho falando Sua rima não entende nem cogenda Tá ligado meu parceiro, eu mando namorão Eu faço creme na canela e tu faça creme no metal O bagulho tá doido meu mano, tu é sagaz Eu vou te respeitar no dia que tu der o mortal pra trás